Preste atenção nessa imagem. Ao sair de um estabelecimento, o ciclista se despede com um joinha. Olha lá, cadê ele? Olha lá, o joinha monta na bike e pedala, né? Quando ele chega no cruzamento, próximo à agência bancária, o caminhão faz a conversão. Olha lá. E passa com a roda do lado direito por cima da bicicleta. É, esmagou só a bicicleta, hein? Graças a Deus, né? Vocês me assustaram com essa imagem aí, ó. O homem ficou embaixo do veículo. Algumas pessoas rapidamente tiram o ciclista convido. Olha lá. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Você tava onde, fulano? Não, rapaz. Eu saí de baixo de uma carreta legora. Hã? Vai direto pra igreja encontrar esse milagre, não é não? Olha lá. O que que é isso, minha gente? Sabe o que acontece também nessa imagem aí, Jarão? Que o caminhão, pra ele fazer essa conversão, ele abre um pouco, né? E às vezes o ciclista confunde, acha que o caminhão vai passar direto lá. Olha. Olha. Não vai passar direto, né? Ele vai entrar ali, ó. Ó. É, gente. Tem que ter muita atenção, né? É, esse joinha. É um joinha pra ele lá, hein? Que susto. Podia achar esse homem pra falar com ele depois, hein?